Olá, estamos começando mais um Boletim UFPR, com os destaques da semana na Universidade. Atenção candidatos aprovados no Sisu 2023. O período de matrículas já está aberto e vai até o dia 8 de março. Quem se inscreveu para as vagas na UFPR deve realizar o registro acadêmico pelo site do núcleo de concursos. www.serviços.nc.ufpr.br É necessário apresentar documento de identificação, certidão de nascimento ou de casamento, histórico escolar, certificado de conclusão de ensino médio e comprovante da situação cadastral regular de CPF. Os candidatos aprovados em vagas reservadas para alunos com renda familiar igual ou inferior um salário mínimo e meio deverão enviar também os documentos que comprovam a renda. Já os candidatos aprovados em vagas destinadas a pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência devem passar pelas bancas de validação, que serão realizadas nos dias 7 e 8 de março de maneira remota. O professor do Setor de Ciências Humanas da Universidade Federal do Paraná, Danilo da Silva Napic, foi o primeiro estudante surdo a defender a tese de doutorado no formato bilingue completo na UFPR. A pesquisa do Danilo foi sobre aspectos culturais e de gestão educacional dos primeiros estudantes surdos do Instituto Nacional de Educação dos Surdos. Danilo Napic apresentou seu trabalho escrito em português, mas também na língua brasileira de sinais, a Libras. Esta foi a segunda tese de doutorado apresentada por um estudante surdo na Universidade Federal do Paraná. Parabéns ao professor Daniel Napic. Pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Botânica da UFPR descobriram uma nova espécie rara da planta lanterna de fadas. A espécie, que é muito pequena e se torna visível apenas em algumas épocas do ano, não é muito conhecida no Brasil. A planta foi encontrada na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, por dois herpetólogos, profissionais especializados em répteis e anfíbios. A descoberta vem somar na expansão do conhecimento da flora brasileira da Mata Atlântica, um dos biomas mais ameaçados do Brasil. Os servidores técnicos e administrativos da UFPR já podem responder à Avaliação de Desempenho 2023. O questionário é destinado aos servidores ativos da Universidade que tenham ingressado até 31 de dezembro de 2022. A pesquisa conta com seis categorias de avaliação. Autoavaliação, avaliação da equipe de trabalho, do responsável, do superior imediato, avaliação setorial e avaliação institucional. Responder é muito importante para o diagnóstico de problemas e também para a melhoria de todos os setores da UFPR. O questionário pode ser acessado via intranet até as 17 horas do dia 31 de março. Em caso de dúvidas, entre em contato com a sessão de avaliação da Progep pelo e-mail save.cdp.ufpr.br ou pelo telefone 33604510. O carnaval já passou e deixou saudade em muitos. Mas ainda dá para aproveitar mais um pouquinho. O primeiro estado da arte do ano está no ar. O episódio traz a história do carnaval de Curitiba e a participação do bloco Garibaldes e Sacis nessa trajetória. Com muita música e pluralidade, o pré-carnaval de Curitiba vem ganhando a cada ano mais espaço na vida de quem mora na cidade. Acesse o QR Code na tela para conferir um pouco mais sobre essa festa. O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe as nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até a semana que vem! Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto